Fala galera, aqui é o Enzoara Vamos para mais um vídeo aqui no canal Inscreve no canal, toca o sininho e deixa o like Hoje a gente vai jogar Brawl Stars Olá Enzo, encontrou um novo clube Equipe criada Brawl Stars Tá legal galera, agora vamos jogar aqui Galera, hoje vai tendo um vídeo até assim E mais um vídeo eu vou gravar Hoje eu vou jogar com a Rosa Depois no outro vídeo eu vou jogar com a Anitta Beleza? Depois nos outros vídeos vocês vão comentar qual que eu jogo Então bora lá Galera A gente vai aqui ganhar Bye Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.